Salmo 31 verso 24 diz assim, seja forte e corajoso, todos vocês que esperam, ou seja, que depositam a sua vida no Senhor, força no seu coração, você tem força, você aguenta, bata no teu peito e diga, eu vou aguentar o que for, em nome de Jesus, e querido está difícil, Deus me ajuda aqui, agora o finalzinho, vai me dá, sopra aqui Jeová, vamos lá, me dá essa força, Ele está com você, Salmo 73 verso 26, está todo mundo bem? Diga comigo, eu sou forte, porque minha força vem de Deus, ele diz assim, olha, o meu corpo, o meu coração pode fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, Salmo 73 verso 26, e a minha herança para sempre, o meu corpo e o meu coração podem até o quê? Fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre, você pode aplaudir o nosso Deus por essa verdade? Ele é a força do nosso coração, ele é a força da nossa vida, eu já tive pessoas que chegaram e falaram assim, pastor André, eu vou na igreja, mas o pessoal é muito crente, eu não sou crente assim, me incomoda, o pessoal é muito crente, eu não sou assim, eu fico mal, meu irmão, ninguém nasce crente, ninguém nasce, já nasce orando em língua, Rabalaxéia, 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 não, a gente exercita, quem está comigo? A gente exercita, a gente fortalece o espírito, nós geramos, nós vamos com tudo na nossa vida, nós vamos sendo fortalecidos, e muitas pessoas não têm paciência, é igual eu falei da academia, ou então a irmã vai fazer, nunca caminhou na vida, não, vou fazer, vou ser triatleta, aleluia, primeiro dia de caminhada que é dar a volta na Lagoa da Vampulha, calma irmã, a roupa ela compra direitinho, compra toda a roupa bonitinha, preparou lá, colocou os fonezinhos e começa, não adianta você querer fazer algo, num tempo que não é ele ainda, não adianta você querer pegar um peso, que não é para você ainda, quem está comigo aqui nessa noite? Não tem como, machuca, dói, espera, fala para quem está do teu lado, saiba esperar, voltando lá no Salmo 27, versículo 14, diz assim, espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor, Isaías 40, versículo 31, você conhece, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas? Não, renovam o quê? Renovam a força, renova, renova a sua força, voam como águias, correm e não se cansam, né? Caminham e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, fala que o quê? Aquele que espera em Deus, Deus, ele tem a força renovada, Deus nos deu uma benção muito grande, a vida, meu tio, tem um tio que já foi para o Senhor, ele falava assim, ele é um grande empresário, ele falou assim, a vida é o seguinte, você tem oito horas para dormir, oito horas para trabalhar, e oito horas para fazer aquilo que você quiser fazer, ele é um empresário grande, com uma franchising no Brasil todo, foi capa da revista Exame, e um homem de muito sucesso, ele falava assim, eu posso até tirar férias, mas eu escolhi ter férias na minha vida, o cara sim, ele é muito equilibrado, ao extremo assim, mas ele falava, eu durmo oito horas, eu trabalho oito horas, eu tenho outras oito horas para fazer o que eu quiser, o que eu quiser, e ele colocou isso, nós até já publicamos algumas dessas ensinos dele aqui no boletim da igreja, no jornal da igreja, porque a força, por incrível, a nossa força, ela precisa estar no limite, mas uma vez ela chegada e você cresceu a sua força, o que você tem que fazer depois? Descansar, fala para quem está do teu lado, você vai descansar, mas depois que você cansar, tem que cansar primeiro, tem que fazer o esforço, tem que chegar no ponto, no limite, amém queridos? Mas saiba disso em nome de Jesus, que no Senhor a gente tem esse renovo de Deus, talvez você já está nesse limite, e a sua religiosidade quer te fazer não parar de se esforçar, quando Jesus falou isso, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele falava do cansaço da religiosidade, do ativismo, ativismo é cachorro que corre atrás do rabo, não sai do lugar, não sai, fica mesmo, não desenvolve a vida, está ali, faz, faz, mas não faz nada, grita, descabela, mas não acontece nada, em nome de Jesus querido, eu te dou essa palavra, talvez você nessa noite, não está precisando, não é de força, mas de esperar, e descansar no Senhor, você recebe esse nome de Jesus, fala para quem está do teu lado, não desperdice a sua força. am 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 Legenda Adriana Zanotto